E a lorongrua, fulano fevereiro, tinanei, Comissão Nacional Resista Tão Cidadão Estrangeiro na Inglima, nebe confirmado positivo COVID-19, composto russi manetolo no feto rua. Coordenadora Zeral Comissão Nacional COVID-19, Odete da Silva Viegas, rato a informação, né, lhe russi conferência à imprensa e rassalão Palácio das Cinzas Caicoli terça-semana, né. Odete da Silva, cidadão cidadãe, russi Tanzânia, ralão cidadã viajar em Maidili, e a lorongrua nulo fulanzaneiro, o avião Malásia Irlãs, no cidadão refere, ralou autocorrentena, e ralou renso com ponto meteão. Balorong orin, ita irra caso com ema na Inlima, ema na Inlima, né, família ida, ema estrangeiro, Mane na Intholu, feto na Inrua. Coidade, mane, 52 anos, 50 anos, no 15 anos. Feto, 14 anos, no 18 anos. Cira na Inlima, la hija, sintomas, significa, la hija isimanas, la hija mea, la hija inusben. Cira na viagem, mai russi Tanzânia, irra dia 17 de janeiro, liu russi Doha, toba, calan ida, irra Doha, 18, viagem falo russi Doha, mai irra Malásia, irra Malásia, toba, calan ida, irra dia 19, e viagem falo mai Timor, irra dia 20 de janeiro. Cira na Inlima, la hija, auto-carantina, meti-ao, nebema, cada daun e positivo, e, de resto, cira hela, ia farti, nebema, laganesan, ia mos, auto-carantina. Iha, biba, nemos, odete relata, ia lorong rua fulun fevereiro, né, Ministro de Saúde, for sai ricas, paciente recuperado COVID-19, nem rua, ba família, tamba, resultado, testa e ratudo negativo. Iha, caso recuperado rua, mane ida, feto ida, roidade, feto 29 anos, mane 16 anos, baixa e rever a cruz, ia de 23, ida de 23, ida de 24, submetem o teste primeiro, 28 de janeiro, e o meu resultado, teste que é 2, resultado sai ia 1 de fevereiro. Não é, hoje, Ita sei for alta na Inrua, e Ita sei a Tamafali, é uma baixa, a mutua na Inlima. Tuir dados, hau, se lorong rua, fulun fevereiro, tinangne, cidadão, unbe, heng, resultado, nem nulorresen hat, caso fom lima, cumulativo, caso hito nulorresen lima, recuperado na Inrua, atual baixa e a ver a cruz, roa nulorresen ida, non nain ida e harraioa. Efezinha Babo, Lamberto da Silva, GMN.